Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, rapaziada E mano, bora que bora aí pra mais um pequinho pensando aqui no canal, tá ligado? E mano, já deixa o likezão, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho da notificação, mano, bora que bora aí, beleza? Falta menos de 500 inscritos aí pra bater 23kzão, beleza? Então ó, se inscreve no canal, tamo junto é nóis, bora que bora hein rapaziada, bora que bora E ó, extrai o likezão aí mano, deixa o likezão aí de vocês Sei lá mano, vamos tentar bater 500 inscritos, mano, vamos bater 500 likezão nesse vídeo, beleza? Então ó, já regaço o dedo no like aí e tamo junto é nóis Ó, bora que bora aí né mano, hoje a gente vai tá rodando aqui É, os empresários aqui né mano, os National Teens Selection né Em busca dos caras top né cara Então ó, bora que bora aí insano, beleza? E tamo junto é nóis É, e vamos lá né mano, vamos lá Em busca aqui do, do Sancho né Bora lá então Bora lá Bora lá Dá o Sancho aí mano, vai em busca dos topzera né velho, vai em busca dos topzera aí pra nós Que jeitão insano Eita Ó Ó Caraca mano, será que o bugzinho funciona mesmo? Rapaziada, o último cara na minha live lá falou que Um parceiro meu e falou que Você tem que, você clicar no jogador ali Tipo assim ó Ó, eu falei de pegar o Sancho Você vai clicando nas fichas dos jogadores, tá ligado? Tipo aqui ó, cria o Sancho Você clica nas fichas antes dele, tá ligado? Qual aqui no caso era o Barclay E eu Aqui ó Tá ligado? Aí eu cliquei Não cliquei no Sancho, você viu? E eu tirei o Sancho mano Top velho, topzera Ai, cliquei no Pickford duas vezes cara Vamos tentar aqui numa Vamos lá Ninguém não aqui Só que eu cliquei no Pickford duas vezes aí Tá aí ó, agora não funcionou não Agora não funcionou não Vamos lá Vamos lá mano Vamos ver se dá certo de novo Não, agora o Pickford aí Ele falou que Tinha que adicionar Algo a mais desse bug Mas eu esqueci o que que era fazer Não sei se era da direita pra esquerda Ou da esquerda pra direita, tá ligado? Vamos tentar aqui da esquerda pra direita Agora aqui ó Vamos tentar aqui pegar o Delight Beleza Bora pra cá É aí Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Insano Ó, se não deixou o like ainda no vídeo Chegasse o dedo no like aí rapaziada Tamo junto é nóis Bora que bora Vamos que vamos Insano Não, mano Não creio Não creio mesmo Olha, mano Veio o Delight, cara Funcionou, mano Tá É, vamos atrás aqui do Deslund Ó, Delight Depay Rinaldo Pickford Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Aí O último é o One Night Né Clica mais três vezes na Cicha ali Ó Vai totalizar quatro vezes Tá ligado, rapaziada Eu fiz assim Eu achei assim o bug que eu li Ele mandou antes na live Rapaziada Mano Que que é isso, cara Rapaziada Que que é isso, mano Velho Não tem base, velho Tá dando certo Com todo mundo, mano Pô Mas vamos ver que o jeito vai ser com O Como é que fala com O Van Dyke O Van Dyke Eu vou ter parado de babel Rapaziada Que que é isso, cara Ó Mais três vezes Três Quatro Só mais quatro vezes No caso Mano Que que é isso, velho Eu não sei se vai funcionar Com o Van Dyke Ele tá na ponta Ali, né, mano Ele dá um Dá meio que errado Por causa disso Ah, não Ah, não Agora não funcionou, não Acho que é porque Ele tá na ponta Mano Eu acho que é porque Ele tá na ponta Mano Mas que que é aquilo, velho Tô sem entender Até agora, mano Tô sem entender Até agora Brabo demais, mano Bug Brabo demais Bom Vamos aqui Aqui a gente não tem Tanto interesse nos caras, né Vou dar uma vezinho aqui Vai que vem o Fernandes Ah, esqueci de fazer o bugzinho Rapaziada Que bug insano, mano Na moral Que bug insano Eu fui lembrando aos poucos, mano Na Inglaterra Eu só lembrei Que você tinha que ir clicando até antes Tá ligado, cara Aí eu fiz a primeira vez com o Sanches Só que depois Começou a não dar certo Porque eu não tava fazendo a sequência certa Tá ligado Mano Brabo demais Brabo Muito top, velho Na moral Muito top Que que é aquilo, velho Mano Do céu É Brabo demais Rapaziada Brabo demais Na moral Vamos aqui Rodar uma vez Aqui na box Mano Comenta aí O que você achou desse bug, mano Cara Não, mano Insano demais Insano demais Doido Na moral Tô sem acreditar Até agora Rapaziada Até agora Na moral Tô sem acreditar, mano Tem uns bug que você tira assim Sabe Tipo Mas eu sei Porque nem que a expectativa Será que vai funcionar, mano Mano Isso aqui, velho Isso é louco Nem fica na expectativa Tá ligado E já funciona mesmo, mano Vapo Isso é louco, rapaziada Bravo demais, mano Sério Me surpreendi com esse bug, velho Mano Bug pra tirar qualquer Qualquer jogador No PES Mobile, mano No PES 2020 Mobile Ou melhor Bug Pra tirar o jogador Que quiser, né, mano Isso aí é louco, velho Vou até fudar uma vez, gente Aqui, olha Não sei se vai funcionar Aqui não, né Olha lá Foda que eu ia tentar Com o Suárez, cara Tá Vamos fazer de conta Que vai tentar Com o Courtois Courtois Tá Beleza Só de carrega Só Vamos lá Cris Isso aí Bora lá Bora lá Bora lá Agora mais três vezes Uma Duas Três Mano Se vim Courtois Eu acho que Mais ali no Nacional Team É Mais no Nacional Team Que funciona Tá ligado, rapaziada Mano Muito bravo, velho Muito bravo Na moral Então, rapaziada Esse foi o vídeo Insano Mano Regaça o dedo No like aí, beleza Bora bater a meta De vinte e três likes Tamo junto É nóis E mano É sério Vinte e três likes E ó Se inscreve no canal Beleza Falta aí menos de Quinhentos inscritos Pra não bater A meta de vinte e três mil Então, ó Tamo junto é nóis Se inscreve Compartilha o canal E com os amigos O vídeo Mano Compartilha esse vídeo Não, humildo E ó Se você é inscrito No canal Não ativou o sininho ainda Ativa o sininho Beleza? Você que vai se inscrever Agora Ativa o sininho também Tamo junto é nóis Live Todos os dias aqui A partir das sete horas da noite Sete e meia por aí Beleza? Insano, ó O canal meu Com a Mariana Vai ter no comentário aí Fixado, tá? No meu comentário fixado Um canal meu e dela Que a gente vai começar, mano Um canal de casal, tá ligado? Pra acompanhar a nossa rotina Mano Vai ser muito insano, tá? Tamo junto é nóis É isso daí Até o próximo vídeo Iman Até liga né Poi